Oi gente, tudo bem com vocês? Fala aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Vera e Guilherme, Guilherme, mundo afora! Hoje começamos o nosso giro pela Toscana, nós vamos passear por aqui seis dias, né amor? Sim. E a primeira parada é a cidade de Lucca, uma cidade muito antiga, sei lá, da época do Império Romano, né? Sim. E a principal característica dessa cidade é que a parte histórica dela é toda ela circundada por uma murada, vocês podem ver aqui atrás dentro da gente, olha essa murada aqui, muralha, tem quatro quilômetros, duzentos e poucos metros de extensão, ela toda. Ela pega todo o centro histórico, né? É, ela é toda a murada, a cidade. Então, essa é uma das principais características. E lá dentro tem bastante coisa para se conhecer, bastante história, igrejas, etc. E nós vamos levá-los para conhecer com a gente. Vamos levar você para ver as principais atrações de Lucca. Vamos lá! 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 Então pessoal, nós já estamos aqui dentro da cidade E aqui, vocês podem ver aqui na frente É o percurso da muralha Porque nós falamos no início que ela tem 4,2 quilômetros Então você pode, pela muralha, em cima da muralha Dar a volta na cidade Você começa de um lado E dá a volta completa e sai do outro E a paisagem é lindíssima E sem falar que a paisagem é uma maravilha É muito bonito isso aqui Bom galera, mal entramos na cidade Olha só o que eu já encontrei Uma birreiria Já estou começando a gostar dessa cidade Olha só o que eu já encontrei Força meu amigo Força que daqui a pouco tu consegue empurrar essa igreja mais pro lado Vai, continua tentando Que daqui a pouco eu volto pra ver se você precisa de ajuda Aí, vou dar uma força pro cara aqui Que eu acho que ele está cansado Vai Tá difícil E olha só que interessante que nós encontramos aqui Uma casa embrulhada pra presente Olha só Quem será o sortudo ou sortuda Que ganhou uma casa de Natal Olha que beleza E agora nós estamos na Praça Napoleone Mais conhecida pelos habitantes aqui de Lucca Como Piazza Grande Essa praça, entre os anos de 1805 e 1815 Ela foi reformada pela então chefe do Principado Elisa Bonaparte Irmã do famoso Napoleão Bonaparte E daí ela colocou em homenagem ao irmão O nome de Piazza Napoleone E hoje é mais conhecida como Piazza Grande Tá aí, tá rolando até o carrossel Tem patinação no gelo A feirinha ali e tal Ainda tá bastante animada isso aqui Por conta das festas Das festividades de Natal e Ano Novo Ainda tá bastante animada isso aqui ores correspondem aqui Até a palavra T tätä Das é o Brasil Té Adipto Tiet 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 Demos uma pausa agora para tomar um chocolate quente e nós estamos aqui atrás da Basílica de San Frediano e essa Basílica não é gratuita para visita e caso você queira entrar para visitá-la você vai pagar 3 euros o bilhete inteiro. E agora estamos descansando um pouquinho, fazendo uma pausa para depois continuar o turismo de Luca. Essa cidade é simplesmente encantadora. Moraria aqui fácil. Isso aqui é a parte de trás da catedral. Qual é o nome da catedral mesmo, amor? Catedral de San Martino. Catedral de San Martino Luca. E aqui é a parte de trás. Tem um gramado bonito nos fundos. Agora vamos lá conhecer a entrada principal, a frente da catedral. Agora finalmente aqui, olha, a entrada principal da catedral. Na lateral dela aqui tem uma torre bacana. Agora vamos conferir lá dentro para ver se realmente é bonita essa catedral. Bom, entramos aqui na catedral. Bom, esqueci de novo o nome da catedral. San Martino. Ok. Entramos. Agora só a título de curiosidade não, de conhecimento. Custa 3 euros o ingresso. Acho que para quem é residente aqui de Luca é gratuito. Tá certo. Mas como a gente não mora em Luca, temos que pagar. Mas também você está aqui e não vai pagar para entrar? Vambora. Já que está na chuva é para se molhar. Vambora. Vamos curtir aqui o interior da catedral, que realmente vale o ingresso. Muito linda. Interessante que nessa catedral, primeira vez que eu vejo isso. Ela tem órgão, como todas. Porém, tem dos dois lados. Tenho aqui a minha direita. Vou girar. Ali na frente é o altar. E aqui à esquerda, um outro órgão. Pô, imagina só. Dois pianistas, né? Não sei como é que diz quem toca órgão, fazendo duelo, um de cada lado. Deve ser assim um espetáculo. E nós temos aqui, nas paredes laterais da catedral, várias pinturas a óleo. Algumas delas datando do século XVI. Tem um pouco de reflexo por causa da iluminação, mas são belíssimas. Vamos lá. Vamos ver aquela ali de perto. Vamos ver qual é o ano dela. Entre 1592 e 1594. Bom, nós estamos aqui já nos preparando para subir a torre... Torre Guinidi, é um nome complicado. A torre, segundo informações lá da pessoa que trabalha aqui, tem 44 metros de altura. E 230 degraus. 230 degraus. Lá no lado da torre tem um jardim suspenso. Deve ser bonito. Mas, a nossa torrada de Cremona tem 112 metros e 502 degraus. Mas ela é a maior... Que é a maior torre da Europa. Com relógio, né amor? Sim. A maior torre com relógio da Europa é essa lá de Cremona. Então, esses 230 degraus aqui é moleza. E aí, irmão? Já está cansada? Já está cansada. Acabamos de começar, pô. Isso aqui é o topo da torre. Tem um jardim. Olha que maneiro. Visual. Vieram fazendo vídeo ali, olha que beleza. Oi, amore. Oi. Nós agora estamos aqui no centro, bem no centro da Piadza dell'Anfiteatro. Ela é uma piadza bem redonda, né? E no entorno dos prédios, embaixo, é como se fosse uma praça gastronômica aqui, gente. Restaurantes e barzinhos. Vai ser difícil escolher. É. São tantas opções que... O gastronômico de luta é... Até complica para escolher, mas tudo bem. Estou dando um giro aqui de 360 graus. Sim, por exemplo. Mostrando essa praça. Os prédios do entorno. Embaixo de cada prédio está aí. Uma tendinha e um restaurante. Fechando o giro, 360 graus. Com relação ao hotel, nós escolhemos esse hotel aqui, Euristaz. Ele fica a um quilômetro e meio do centro histórico. Muito fácil de se chegar, muito tranquilo. Foi uma caminhada, assim, super suave. Nós pagamos de diária 53 euros, sem o café da manhã. Se você quiser o café da manhã, você vai pagar 8 euros. E vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link do hotel, se vocês quiserem conhecer. Eu super indico. É um hotel 4 estrelas. O atendimento é excelente. O staff muito atencioso. São super simpáticos. Tudo muito arrumadinho, limpo. E o melhor de tudo, porque tem o estacionamento gratuito. A gente optou em ficar aqui e andar um pouquinho mais, porque no centro histórico, se você ficar hospedado lá e tiver que estacionar o carro, você vai ter que estacionar o carro muito mais distante e provavelmente você vai ter que pagar o estacionamento. E aqui não, aqui é gratuito. Então, fica aí a dica. Nós simplesmente adoramos. É um hotel fabuloso. Bom, galera, terminamos agora o nosso passeio aqui no Centro Histórico de Luca. Cidade belíssima, não é, amor? Eu fiquei apaixonada pela cidade. Vale a pena. Mesmo que você tenha pouco tempo para conhecer, o centro histórico é muito fácil de se percorrer. Sim, e menos em um dia. Em um dia dá para conhecer. Em horas você consegue conhecer praticamente tudo. Dá para conhecer os principais pontos turísticos daqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente amanhã se vê na nossa próxima parada aqui no Giro da Pela Toscana. Tchau. Tchau, galera.